Se você ainda não viu nosso vídeo de introdução ao módulo financeiro explicando todo o processo para se lançar contas, é importantíssimo assistir, ok? Vamos deixar nas sugestões acima. O módulo de caixa e bancos é onde você consegue visualizar os registros das contas já pagas, como saída, e as contas que já foram recebidas, como entrada. Por exemplo, quando você paga o seu aluguel, fica registrada uma saída. Quando você vende um produto, fica registrada uma entrada. E você pode ter, além do caixa da empresa, outras contas contábeis, como uma que represente uma conta bancária ou uma conta contábil de um departamento específico dentro da sua empresa. Então, vamos entender como os lançamentos são realizados, como configurar o destino dos lançamentos e também analisar os registros de entradas e saídas. Para se lançar uma venda em contas, é só acessar os pedidos de venda, clicar nas opções da venda e lançar contas. Se desejar, você pode realizar o lançamento no registro das notas fiscais de venda. Para compras, o processo é o mesmo. Basta acessar suplementos, pedidos de compra e lançar. A diferença é que será registrado em saídas. Para que o lançamento ocorra, a venda deve estar com a seção de pagamento devidamente preenchida com a forma de pagamento. O destino do lançamento é configurado dentro das configurações da forma de pagamento, no campo portador. Por exemplo, os pagamentos em dinheiro são enviados para o caixa da empresa. Já os pagamentos feitos em cartão de crédito vão para a conta Santander. Mas aqui, atenção! O lançamento é apenas um registro no sistema. Nenhuma transferência bancária é feita de fato. Você precisa utilizar seus serviços bancários para isso, ok? Neste caso do cartão de crédito, primeiro ele é lançado para contas a receber e depois de o valor ser dado baixa, entra para a conta configurada. Para cadastrar novas contas contábeis, além do caixa, acesse engrenagem, finanças, gerenciar contas contábeis. Agora, para analisar os registros de entrada e saída, acesse finanças, caixa e bancos. Aqui você acessa todas as entradas e saídas e ainda pode filtrar pela conta que desejar. Usando o filtro no menu lateral, você também consegue filtrar por data de lançamento, categoria, situação e valor. Acima você também pode imprimir os saldos em cada conta, mostrado também no menu ao lado direito. E caso você deseje lançar um registro de entrada ou saída manualmente, é só clicar em incluir lançamento e preencher as informações. Também é possível deixar registrado no Bling uma transferência de valores entre contas. Por exemplo, transferir um valor de R$ 500 da conta Santander para a caixa. Bem tranquilo, né? Espero ter ajudado. Valeu e até a próxima!